Quando o assunto é finanças, as provisões financeiras podem fazer a diferença no cenário competitivo atual para a sua empresa. A provisão financeira é a retirada antecipada dos lucros previstos de uma empresa para atender a uma eventualidade futura. Assim, as empresas mais competitivas fazem provisões antecipando futuras necessidades e criam um diferencial competitivo. Quer saber mais? Então continue assistindo. Esse é o tema desta videoaula. Provisões financeiras Alvin Toffler, um escritor futurista norte-americano, disse uma vez Apesar de tudo, à medida que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e incompleto sujeito a revisões do que não ter mapa nenhum. Esse é o mapa que as provisões financeiras representam, pois são estimativas de despesas que serão geradas em um determinado período de tempo, mas seu pagamento, ou seja, desembolso, será realizado no futuro, em médio e longo prazos, nas operações da empresa. O registro e o controle corretos desse volume de despesas definirão o ponto de equilíbrio, ou seja, o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as despesas fixas. Agora, vamos conhecer algumas das principais provisões financeiras que você pode fazer. Provisão para pagamento de salários e encargos sociais O salário é sempre pago no mês seguinte ao trabalhado. Então, o valor dos salários, inclusive dos encargos sociais, deve ser contabilizado no mês trabalhado. Uma sugestão para empresas com vendas diárias é calcular a necessidade de provisão diária de salários e encargos. Basta fazer o cálculo para saber quanto você precisa reservar por dia para pagar o salário dos funcionários no mês seguinte. Essa reserva dia a dia permitirá que o salário e os encargos sejam pagos sem comprometer seus recursos de caixa. Por exemplo, se sua folha de pagamento é de R$ 2.000 e você trabalha, em média, 22 dias por mês, sua provisão será de aproximadamente R$ 91,00 por dia. Você também pode fazer a provisão para 13º salário e férias, que são direitos adquiridos pelos trabalhadores e devem ser reconhecidos mensalmente como despesa por meio de uma provisão. Esses valores devem ser incorporados aos custos à razão de um dozeavos por mês trabalhado. O 13º salário pode ser pago em uma ou duas parcelas, sendo a última obrigatoriamente no mês de dezembro. Então, a cada mês trabalhado, deve ser destinado um dozeavos do salário mensal para o 13º salário. Os empregados de uma empresa adquirem o direito a gozar férias após cada 12 meses contados da data de sua admissão. No pagamento das férias, será acrescido um terço do valor do salário pago como adicional de férias. Assim, deve ser provisionado um dozeavos desse adicional em cada mês trabalhado. Veja um exemplo de cálculo feito para verificar o valor da provisão do adicional de férias e do 13º salário de um funcionário. Carlos ganha R$ 1.000,00 por mês. Para calcular o quanto é um terço de seu salário, que é adicional de férias, dividimos o salário por três. Assim, obtemos o resultado de R$ 333,33. Esse é o valor que deve ser provisionado. Dividindo R$ 333,33 por doze meses, temos o resultado de R$ 27,78. Já a provisão para o 13º salário será de R$ 1.000,00. Dividindo esse valor por doze meses, o resultado é de R$ 83,33. Somando esses dois itens, temos o resultado de R$ 111,11. Dessa forma, concluímos que a empresa deverá provisionar aproximadamente R$ 112,00 por mês para custear o adicional de férias e o 13º salário. É importante destacar que tanto o adicional de férias como o 13º salário serão acrescidos do INSS e do FGTS, conforme obrigações trabalhistas. Procure seu contador para saber seu regime de tributação e as incidências sobre essas provisões. Ao obter um empréstimo, você também poderá fazer a provisão para pagamento de juros sobre essa operação. Quando assumimos um empréstimo, a empresa deve pagar alguns encargos, como capital, que é a quantia de dinheiro aplicada pelos sócios para recebimento em longo prazo, os juros e as taxas administrativas inerentes a essa operação de crédito. O pagamento de capital, juros e taxas administrativas deverá ser provisionado antecipadamente para evitar comprometer o fluxo de caixa da companhia. Em uma empresa, também temos o que chamamos de ativos imobilizados, que são máquinas, veículos, móveis, imóveis e instalações da empresa. Esses ativos sofrem depreciação, ou seja, desgaste, ficam obsoletos e sem uso. Pensando nisso, fazemos a provisão para a depreciação, que prevê a acumulação do valor necessário para a reposição do bem ao término de sua vida útil. Para um bem no valor de R$ 5 mil, por exemplo, com vida útil de 5 anos, a provisão para a depreciação é de R$ 83,33. Fizemos a divisão de R$ 5 mil por 60 meses. Quando a empresa compra algum bem para seu uso, a contabilidade entende isso como ativo imobilizado, e uma provisão para a depreciação permite sua substituição futuramente. Esses tipos de provisões são apenas alguns dos muitos que você pode decidir acrescentar e que garantem a tranquilidade financeira da sua empresa em longo prazo. Os valores para a provisão deverão estar separados em uma conta corrente ou aplicação financeira. Dessa forma, a empresa poderá obter rendimentos financeiros decorrentes da aplicação dos recursos provisionados e fazer uso desses valores no momento da ocorrência de gastos ou situações previstas pela empresa. Realizar essas provisões na sua empresa o ajudará a reduzir riscos futuros e aumentar a competitividade. Inicie agora o planejamento de suas provisões para manter a competitividade e controlar melhor as retiradas de sua empresa. Sucesso e até a próxima!